Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, o Giro Cidade está no ar nesta quarta-feira com muita informação importante. Notícias de utilidade pública, entrevistas interessantes, tudo o que acontece em Ariquemes e na região do Vale do Jamari. Primeiramente, eu quero agradecer a sua audiência. Para nós é uma honra preparar todos os dias o programa de Giro Cidade e levar o melhor da informação para você, Ariquemense. Fique ligado aqui no SBT Ariquemes, canal 11.1, em HD, e tenha o melhor da notícia na sua televisão. Agora vamos para a primeira matéria deste bloco. Esta é para você, motorista. As multas vão aumentar e muito. Confira na matéria de Gemima Keren com John Rafael. As infrações de trânsito cometidas a partir do próximo dia 1º terão penalidades mais pesadas. O aumento das multas será de 66%, onde os valores irão variar de R$ 87,00 até R$ 293,47. O valor das multas vai ser registrado a partir de 1º de novembro deste ano. O motivo que a gente vê aí é o seguinte, quando criou-se o Código Transbrasileiro em 1997, que entrou em vigor em 98, existia o valor dessas multas, que ela é de grave, média, leve e gravíssima. Elas eram ajustadas em UFI. Porém, o que aconteceu? Em 2001, quando ela foi extinta, criou-se, através da resolução 136, de 2002, o valor das multas em reais. Que valores eram esses? A leve era R$ 53,20, a média R$ 85,13, a grave R$ 127,69 e a gravíssima R$ 191,54. O que aconteceu no decorrer de todos esses anos? Não houve reajuste no valor das multas. Isso é o quê? O Código foi criado há cerca de 18, 19 anos e não houve o devido reajuste. Quando o legislador criou esse Código, ele tinha a intenção do seguinte, conforme o passar dos anos, fossem reajustados esses valores. E o que aconteceu? Como não houve esse acréscimo dessas multas, elas ficaram durante todos esses anos congeladas. Esse ano, através da lei 13.281, sancionada pela então presidente Dilma, entre as alterações que houve, aconteceu aí o reajuste desses valores dessa multa. O que aconteceu na realidade, em termos de valores falando? A infração, que era R$ 53,20, a partir do primeiro novembro, ela vai para R$ 88,38. Isso é infração de natureza leve. A lei 13.281, que entrará em vigor a partir de novembro, tem a finalidade de reajustar os valores que ficaram mais de 14 anos sem alteração. E mesmo vindo mais pesada, a maioria dos motoristas concordam. De uma maneira geral, assim, é bom que tem certa atitude dos motoristas que tem que ser mudada. Mas eu não creio até que seja a multa que vai resolver, né? Olha, por exemplo, o senhor está sabendo que utilizar o celular enquanto dirige foi de R$ 85,00 para R$ 293,00. O senhor acha correto esse valor? Eu acho, sim, é correto que o celular tira bastante a disposição, assim, de dirigir, né? De muda o sentido, né? Então, é perigoso mesmo com o celular. Olha, eu creio que será muito bom porque vai trazer uma consciência maior a todo condutor. E também eu sei que vão errar menos. É um motivo para errar menos. Então, se eu tenho consciência de que eu tenho que errar menos, eu vou procurar não fazer nada que venha a trazer prejuízos para mim ou para o terceiro, né? Olha, por exemplo, parar em vaga reservada a pessoa idosa com deficiência de R$ 127,00 foi para R$ 293,47. O senhor concorda? Plenamente, porque se eu vejo uma vaga que é reservada para deficiente e paro ali, eu estou consciente da multa que eu vou tomar e se eu tiver consciência que a multa vem, ela tem que ser alta para que eu não faça. Eu concordo com as multas mais pesadas. A população tem que se sentir no bolso hoje em dia porque vem aumentando as multas e as pessoas continuam infringindo as leis. Então, tem que aumentar para que a pessoa sinta e assim pare de fazer. Outra lei que já está em vigor é a Lei 13.290, barra 2016, conhecida como Lei do Farol Baixo, que obriga o condutor a acender o farol do veículo ao trafegar durante o dia em rodovias. Até então, estava suspensa em virtude de uma decisão judicial, né? A União, ou seja, o governo federal recorreu dessa decisão, né? A discussão era a questão de o que era rodovia e o que não era rodovia, né? A rodovia cruza, muitas vezes, o perímetro urbano ao longo e a União conseguiu demonstrar ao juiz que a rodovia era sinalizada, né? Ao longo da rodovia, existem placas que identificam a rodovia, né? BR-364, quilômetro, né? E, em razão disso, o juiz revogou a decisão, autorizando agora, daqui para frente, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizar e autuar quem estiver dirigindo com o farol apagado. A imprudência do motorista liga o sinal de alerta a partir de agora, para futuramente não pesar no bolso. O que acontece hoje, quando você mexe no bolso do condutor, talvez ele se conscientiza que realmente a perda dele está sendo muito grande. Quando foi estabelecida a questão de multa dessas coisas, a ideia era mais educada do que arrecadar em si. E hoje o que acontece? Você, por exemplo, você vai estar andando na rua, embriagado. Aí você vai pegar ali uma infração de dirigir sobre influência de álcool, que ela é dez vezes agravada. Ela era R$ 1.915,54. Hoje não, hoje ela vai para quase R$ 3.000,00, porque ela é agravada em dez vezes, vai ficar R$ 2.930,00 e alguma coisa. Então, o que acontece? Eu chamo a atenção do condutor aí, para dar uma olhada nessa questão, andar com mais cuidado, mesmo porque as multas vão ficar mais caras a partir de 1º de novembro. Tem delas, tipo a infração leve, por exemplo, que ela teve um acréscimo aí de 66% no valor. Então, vamos ter cuidado com essa questão aí, vamos tentar andar devagar, vamos andar com cuidado, vamos licenciar seus veículos, vamos fazer habilitação, que ainda existe muita gente sem habilitação na cidade, entendeu? Para ver essa questão realmente aí do valor das multas, que aumentou muito. As novas multas serão Infração leve, de R$ 53,20 para R$ 88,38. Exemplos, parar sobre a faixa de pedestre ou calçada, usar a buzina em local ou horário proibidos pela sinalização. Infração média, de R$ 85,13 para R$ 130,16. Exemplos, transitar em horário ou local proibido, dirigir com o braço para fora, farol ou lanternas queimadas. Infração grave, de R$ 127,69 para R$ 195,23. Exemplos, estacionar sob a faixa de pedestre ou ciclovia, não dar seta, conduzir o veículo em mau estado de conservação. Infração gravíssima, de R$ 191,50 para R$ 293,47. Exemplos, falar ou manusear no celular ao volante, estacionar em vagas reservadas para deficientes e idosos, dirigir sem carteira de habilitação, disputar racha, forçar a ultrapassagem em estradas e recusar a fazer o teste do bafômetro. Olha, fica aí a dica, num tempo como esse, de economizar, de evitar gastos, vamos andar na linha, respeitando todas as regras de trânsito, porque é assim que nós conseguimos viver em harmonia, sem gastar nada, sem levar multa alta. Fica a dica aí. Agora vou pro intervalo, no próximo bloco tem mais informações pra você, voltamos já já. O Giro Cidade está de volta e tem ação importante para as mulheres alinquemenses. Nós vamos conferir agora mais informações com a Rosângela Gomes, da Academia Rosângela Dance. Confira agora. Muito bem, mais convites pra essa quarta-feira aqui no mês de outubro, outubro rosa. E olha só, eu sou aqui na Rosângela Dance, ela tem um super convite pra fazer pra você. Rosângela, fala pra gente o que nós teremos nessa quarta-feira aqui na Academia, voltada para nós mulheres. Nessa quarta-feira, a Rosângela Dance Academia está abrindo as suas portas pra receber as mulheres aqui de Ariquemes, pra experimentar uma aula totalmente gratuita, fazer uma aula conosco, pra ver se gosta, pra escolher a sua atividade física, pra melhorar a sua qualidade de vida. E além disso, nós temos, logo após as atividades, nós vamos ter uma palestra com a fisioterapeuta pélvica Thelma e também a doutora Juliana, que é a ginecologista. Vai estar falando conosco sobre a saúde da mulher, né, o que a gente tem que fazer, o que é bom pra mulher, dando várias dicas pra mulheres. Então, assim, vale a pena você vir participar conosco nesse dia. A partir das 18h até as 20h30. Rosângela, vale lembrar que é totalmente gratuito. Totalmente gratuito, o convite está aberto pra toda a comunidade de Ariquemes estar conosco amanhã, a partir das 18h, pra fazer uma aula e pra participar das palestras também e de apresentações também. Ok, Rosângela, muito obrigada pela sua participação, pelo seu convite. Pra quem aí, eu gosto de praticar exercício físico, essa oportunidade de estar praticando exercício físico e também cuidando um pouco da sua saúde neste mês de Outubro Rosa, não é mesmo? É, lembrando que tudo isso é um evento em prol do Outubro Rosa, onde alertar as mulheres pra se prevenir, pra cuidar da sua saúde, fazer o teste, que é importante, o teste de mama, né, canto de mama. E também, não só de mama, a escola de outro também, pra fazer o seu preventivo, que é importante. Ok, Rosângela, muito obrigada. Nesta quarta-feira, a partir das 18h, aqui na Academia Rosângela Dense, totalmente gratuito. É com você, Alessandro. Prevenção sempre é o melhor remédio. Aproveite as oportunidades, mulheres, do nosso município de Ariquemes. E agora é hora de falar de um grande parceiro aqui do programa Giro Cidade. É hora de falar do Alto Posto Canaã. E tem VT novo. Apaixonado por carro só vai no Alto Posto Canaã. O posto mais completo da cidade, com produtos de qualidade e o melhor atendimento. Abastecendo no Alto Posto Canaã, você participa do programa de fidelidade e quilômetro de vantagens. Um mundo de benefícios é sua escolha. No Alto Posto Canaã também tem jet oil para troca de óleo do seu veículo. Com check-up grátis de 15 itens. Alto Posto Canaã. Os apaixonados por carro sempre voltam. Um grande abraço ao meu patrão Dorival Gaspar, ao Denis e toda a equipe do Alto Posto Canaã. Um abraço também a todos do Alto Posto Capitão e do TRR Ariquemes. Sucesso a todos vocês. Agora é hora de falar do Natal da Sorte. A maior ação de vendas do comércio no estado de Rondônia. Olha, está a todo vapor. Comerciantes e consumidores estão com boas expectativas para esta edição do Natal da Sorte 2016. Confira comigo. Com a campanha do Natal da Sorte a todo vapor no comércio aliquemense, os consumidores têm que ficarem atentos na hora de fazer as suas compras e exigir o seu cupom. Essa é uma parceria, nós com o empresário e o consumidor com o empresário. Peça o seu cupom, exige o seu cupom e compra nas lojas conveniadas, onde está a banderola do Natal da Sorte. E o mais importante, preencha corretamente o seu cupom. Lá no Rodapé tem um lugarzinho para você botar um risquinho lá, a CIA coloca, porque senão a Caixa Econômica não permite. Qualquer erro de preenchimento é cancelado o cupom. Dona Judite, que participa todos os anos, ainda não foi contemplada, mas segue confiante que um dia sairá um prêmio em seu nome. Essa campanha do Natal da Sorte, todo ano eu corro atrás para a terceira idade, que eu ajudo e gosto muito. E é bom, eu ganho. A gente ganha lembrança. A senhora este ano está confiante que vai levar para casa algum presente? Olha, este ano nós estamos começando cedo, porque dia 1º, se Deus quiser, vai ter a festinha nossa. E estou correndo atrás. Olha, eu nunca ganho, mas eu estou lá sempre, confiante, que um dia eu consigo trazer qualquer coisa para dentro de casa. A campanha foi uma forma encontrada pela CIA para atrair consumidores de outros municípios e evitar que a população de Ariquemes realize suas compras em outras cidades. Para nós que estamos no comércio, é muito bom, muito importante essa promoção, por causa que vem fomentar mais as vendas para a gente, entendeu? E nós que estamos no comércio, faz parte do movimento nosso, por causa que as vendas só é aquecida, todo ano é bom, né? Só que com as promoções, mais bom fica ainda com essa promoção especial do final do ano. Esse ano completa o décimo ano já, e nós temos o prazer de falar que a nossa loja já teve ganhador. E para nós é muito importante que a gente só tenha que ganhar, e o cliente também só tenha que ganhar, que realmente vale a pena comprar nos preços melhores, além das promoções no final do ano, nós temos muitas ofertas. E você que ainda não adquiriu o seu cupom, o primeiro sorteio já é agora, sábado dia 29, aqui no estacionamento do IG Shopping. Então vá até uma loja participante, adquira hoje mesmo o seu cupom e participe deste show de prêmios. E esses cupons que serão sorteados sábado, ele continua valendo, tá? Ele volta de novo em novembro e volta de novo em dezembro. Vamos participar, coloque seus cupons, são 10 prêmios, são 4 motos e mais 6 prêmios agora no sábado, a partir das 3 horas. Eu fico lá na associação comercial até as 3 horas recebendo o cupom das pessoas que chega mais atrasado. Mas vamos colocar, vamos participar, porque é uma homenagem que acontece naturalmente, é uma homenagem entre a associação comercial, o associado e você, consumidor. Porque cada um de nós somos consumidor. Mesmo o maior empresário como o IG Shopping, ele também é consumidor. Ele compra em alguma loja, ele compra no posto de gasolina. Então todo mundo é consumidor e é uma homenagem que a gente faz ao consumidor de Eriquentes. É nesse sábado agora o primeiro grande sorteio do Natal da Sorte. São 10 superprêmios, 6 prêmios e 4 motos Honda 0km. Você já adquiriu seu cupom? Já preencheu? Já depositou nas urnas das lojas que participam do Natal da Sorte? Vamos lá, gente, a sorte só acontece se a gente der a oportunidade para ela. É intervalo, no próximo bloco tem momento terapia. Não sai daí, voltamos já já. Estamos de volta e chegou a hora do Momento Terapia com o psicólogo Rafael Ribeiro. E o tema é interessante, fique ligado. Momento Terapia com Rafael Ribeiro Oferecimento Elaborar, Coach e Acessoria E agora, Momento Terapia com o Rafael Ribeiro, toda quarta-feira vai vir aqui ao nosso estúdio, tirar a sua dúvida, você que tem a sua dúvida, mande no WhatsApp, 984026893. E olha só, o tema de quarta que vem já é sobre Enem. Então, tem dúvida sobre Enem, tá aí preocupado? Manda sua pergunta pra cá. Mas o tema de hoje vai ser Aquilo que falta em mim, eu projeto em ti. Como que é esse tema, Rafael? Então, boa tarde a você de casa que fica ligadinho aqui no SBT, está eu aqui junto com a Laís, falando desse tema que é muito importante, sobre vazio existencial. Você sabia, Laís, que o vazio existencial hoje acomete a maior parte da população mundial? Nossa, mãe, então é um problemão aí pra todo mundo, né? E esse tema, ele será voltado pro relacionamento consigo mesmo e posteriormente. Como que se define o vazio existencial? Ok. Pra você que está aí de casa, deve estar também se perguntando, o que seria, o que é esse vazio existencial? O vazio existencial, quem sente, geralmente define como a falta de alguma coisa que eu não sei o que é. E é normal sentir isso, Rafael? Não é normal. Por quê? É normal em alguns momentos você ficar triste, você experimentar momentos de solidão, você ficar mais cabisbaixo, momentos. Quando a gente fala do vazio existencial, Laís, nós estamos falando de algo muito mais profundo. O que seria isso? São pessoas que têm saúde, são pessoas que têm uma casa boa, têm uma família, são pessoas que aparentemente a vida está perfeita, mas parece que falta algo, parece que existe uma tristeza dentro dessa pessoa que nada sacia. Ela vai pra igreja, ela sacia com relacionamentos, ela sacia com vícios, mas nada supre. É aí que está o vazio existencial. E do que que é exatamente uma projeção nos relacionamentos? O que que é essa projeção? Legal. Olha só, quando a gente fala de projeção, a gente fala de projetar, né? Vem logo a palavra projetar. Projetar algo, né? Projetar algo. O vazio existencial vem do vazio de si. Alguém que sente esse vazio, uma pessoa que sente esse vazio existencial, eu volto a repetir, não é tão raro, muitas pessoas sentem esse vazio, né? Então, estar vazio de si é muito doloroso. Não ter nada que preenche a pessoa dela mesma é muito doloroso. Então, esse desespero vai fazer com que ela busque isso fora, exteriormente. Então, aquilo que falta nela, um exemplo. Se eu não me acho uma pessoa bonita ou legal, eu vou projetar esse meu desejo em alguém que eu vou achar bonito ou legal. Pode ser eu, tá, Rafa? Pode ser você, claro. Só que, embora a gente brinca, só que isso é muito mais perigoso do que a gente imagina. Porque quando a gente fala de projeção, gente, a gente fala também de uma fantasia. Isso mesmo, você que está me ouvindo, não me ouviu errado. É uma fantasia essa projeção. Ou seja, há um vazio que quer ser preenchido por algo que não existe. Por isso, essas pessoas ficam muito felizes. Sabe o que eu lembrei? Aquele caso do rapaz da Ana Hickman, que quis matar ela. Você ficou sabendo daquele? O rapaz foi até o hotel dela, onde ela estava hospedada, e quis matar ela. E ela falou que ele projetava casar com ela e ela ser a esposa dele. Então, isso nele foi uma projeção que ele fez nela. Isso, foi uma projeção fantasiosa de uma paixão que ele teve com ela. Provavelmente para preencher algum vazio existencial. Ou seja, lá na vida dele, nada mais saciava. Então, ele quis buscar isso fora. Pois é, porque até falam que ele era estudante, uma pessoa totalmente normal, amigável. Normal, gente. Isso é muito importante. Pessoas normais sentem o vazio existencial. Por isso, olha, vamos ficar mais atentos e perceber. Você que está me ouvindo, tem sentido esse vazio? Tem sentido essa tristeza, esse desconforto que parece que nada faz passar? Provavelmente, você deve estar começando a sentir esse vazio existencial. E como que é esse vazio existencial nos casamentos? Olha, nos casamentos é perigoso. Por quê? Olha só, quando a gente quer um relacionamento, muitas das vezes a gente quer por motivos errados. Ou a gente quer um relacionamento para preencher um vazio, ou para sair logo de casa, ou para tampar o buraco que você nunca sabe o que é. Então, a gente procurar um relacionamento para preencher esse vazio é ilusório. Não vai dar certo. E é onde vem a dificuldade do relacionamento. Onde o relacionamento não fica saudável. Não fica saudável. Meu Deus do céu. E qual a importância da psicoterapia para esse tipo de relacionamento? Olha só. E para essas pessoas também, né? A psicoterapia, ela é muito importante porque as pessoas que não conseguem ter um relacionamento saudável com o seu parceiro ou a sua parceira, com uma psicoterapia, essa pessoa vai poder desenvolver um relacionamento sadio. Ou seja, ela vai se completar dela mesma, que como eu disse, o vazio é uma falta de si mesma. Ok? Quando existe essa falta de si mesma, ela precisa, de certa forma, preencher com ela. Não existe uma outra maneira. Quando ela estiver inteira, aí sim ela vai estar preparada para ter uma outra pessoa que também é inteira. Aí o relacionamento pode dar certo. Então, o que eu faço, Rafael? Eu não me sinto inteira. Eu sinto esse vazio existencial, mas eu também não quero ficar sozinha o resto da vida. Eu quero ter um casamento. Olha, gente, graças a Deus existem estudos, existem a ciência, existem vários métodos para que você possa preencher esse vazio que está aí dentro de você. E a psicoterapia é um desses meios também. Ajuda bastante. Ajuda muito. É só procurar o Rafael. Então, agora nós vamos para a perguntinha dos nossos telespectadores que fizeram, mandaram no WhatsApp aqui da gente. E a primeira pergunta, GM, 19 anos, ela não quis dizer o nome. Gosto do meu melhor amigo e gosto de estar com ele. Será que eu estou apaixonada? Eu devo falar para ele? O que você me aconselha, psicólogo? Olha só, é comum gostar da presença de alguém. E também é muito comum a gente confundir. Será que eu estou apaixonado? Será que eu estou só gostando? Eu aconselho a você que mandou essa pergunta a olhar para você. Olha para esse sentimento com mais cautela antes de conversar com ele para ver se o que você está sentindo não é passageiro. Embora a paixão por si só já é passageira, mas eu também não vejo problema algum você ser sincero com os seus sentimentos e falar para a pessoa que você está gostando. Se ele realmente gosta de você e for para você, eu acredito que vai dar certo. P, de 32 anos, falou como deixar de ser tão apegada às outras pessoas? Como deixar de ser tão apegada às outras pessoas? Apegando a si mesmo. É a única forma. É o único jeito, né? Sofrer por amor é um sinal que eu devo terminar meu relacionamento? Ninguém sofre por amor, na verdade. O amor, na verdade, ele traz algum tipo de desconforto em decorrer aos problemas do dia a dia. Mas o amor, ele supera tudo. Então, se está fazendo sofrer, se está doendo, é importante o casal juntos, tá? Investigar por que está trazendo tanto desconforto para esse relacionamento. Investigar o que está acontecendo. É isso que eu aconselho. É. A Casey Bernal perguntou como descobrir que a gente se basta sem precisar que ninguém nos complete. Olha só. A primeira dica é conhecer a si mesmo. Conhecendo todas as suas qualidades, todas as suas habilidades, tudo aquilo que você é capaz, você vai estar apta a viver a sua vida sem precisar de ninguém mais. E isso, gente, todo mundo é possível viver assim. Até você que está aí de casa, que está nos ouvindo, você também pode viver uma vida de qualidade, pode viver bem melhor. Basta você querer. Tá vendo? Esse foi o recado e o momento terapia com o nosso psicólogo, Rafael. Muito obrigado, Rafa. Muito agradeço. Esperamos você na próxima quarta-feira. Espero que eu. Você que tem a sua dúvida sobre o Enem, tá? Como se preparar psicologicamente, não se esquece. 9-8402-6893. E até a próxima quarta. Muito obrigada. Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Oferecimento Elaborar Coach e Acessoria. Muito obrigado ao psicólogo Rafael Ribeiro da empresa Elaborar Acessoria pela excelente parceria aqui no SBT-Riquemes. Quer mandar as suas perguntas para a próxima quarta-feira no quadro Momento Terapia? Anote aí. 98402-6893. Este é o nosso WhatsApp aqui do Giro Cidade. É intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. Olha, ainda falando sobre o assunto lá da Associação Comercial Industrial de Ariquemes, Natal da Sorte 2016. Gente, olha, eu conversei com a Cris, gerente da CIA e ela informa a todo ariquemense, a todo empresário, microempreendedor também, quer fazer o seu cadastro na CIA, ser uma associada da CIA e participar, a sua empresa participar do Natal da Sorte, procure a Associação Comercial Industrial de Ariquemes, converse com a Cris, converse com o pessoal lá do departamento de cadastro, faça o cadastro da sua empresa, participe do Natal da Sorte, tem condições diferenciadas neste final de ano. Aproveite, você empresário, pequena empresa, média empresa, grande empresa, vamos participar do Natal da Sorte 2016, até porque o primeiro sorteio ocorre agora já sábado e teremos o sorteio em novembro e também o grande sorteio, inclusive com o sorteio de uma picape Fiat Toro 0km no dia 31 de dezembro. Participe você também do Natal da Sorte, parabéns a todos os diretores da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes. A Gemima tem um recado lá da UBS do Setor 9, um comunicado importante para as mulheres do bairro. Confira comigo. Atenção moradores do Setor 9 e região. Nesta quarta-feira, dia 26, haverá uma ação noturna aqui na UBS do Setor 9 e eu estou aqui com o Pedro, que tem um convite para fazer para você aí de casa. Pedro, como é que vai ser essa ação noturna aqui no Setor 9? Sim, nós esperamos que o pessoal, que as mulheres principalmente, essa ação é principalmente referente a elas, mas referente ao câncer de colo do útero, alguma investigação sobre as mamas também, que hoje é um índice muito grande de câncer de mama, e outros atendimentos que nós faremos aqui também amanhã, que será o teste rápido, que são das hepatites, hepatite B e C, sífilis e HIV. Qual será o horário dessa ação noturna? A partir das 18 horas. Essa ação noturna é a oportunidade para quem não tem tempo para vir durante o dia no postinho e está vindo à noite? Sim, é uma delas que a gente propõe, porque às vezes as pessoas trabalham muito durante o dia, às vezes não têm nem tempo para se cuidar de si mesmo. Então, essa é a oportunidade, nessa quarta-feira vocês vão estar realizando esses exames a partir das 18 horas aqui na UBS do Setor 9. Exatamente, e esperamos que as pessoas venham se cuidar, se venham se manter um estatuto de vida na prevenção. Isso é o mais importante que nós queremos nessa cidade, em todos os lugares, em todo o país. Ok, Pedro, muito obrigada. Então, para você aí de casa, que mora no Setor 9, ou aqui por perto, essa é a oportunidade, nessa quarta-feira, dia 26, a ação noturna a partir das 18 horas da tarde. É com você, Alessandro. Eu quero deixar um pedido a todas as mulheres, não deixe de aproveitar estas ações. Câncer é muito sério e, se prevenido cedo, tem cura. Vamos evitar tristeza e sofrimento na família. Mulheres, procure fazer sempre a prevenção. Não deu para fazer agora, em outubro? Faça em novembro, faça em dezembro, o quanto antes, mas faça. Prevenção é o melhor remédio e evita muitas dores. Pensa nisso. E hoje é dia da previsão do tempo com a Gemima Keren. Vamos saber se vai dar chuva ou se vai dar sol. Pois é, Alessandro, nós vamos conferir agora com o pessoal de casa a previsão do tempo para esta semana. Olha só, para esta quarta-feira, a máxima é de 30 graus e a mínima de 24 graus. Na quinta-feira, a máxima será de 29 graus e a mínima de 20 graus. Lembrando que pode chover a qualquer momento, nesta quarta e quinta-feira. Já o fim de semana será ensolarado, promete muito sol no nosso céu ariquemense. Vamos conferir agora. Olha só, na sexta-feira, a máxima será de 33 graus, com a mínima de 20 graus. No sábado, a máxima também será de 33 graus, já a mínima será de 22 graus. E olha só, o domingo promete estar ainda mais quente, viu? Com uma máxima de 34 graus e a mínima de 24 graus. Então, para quem gosta de curtir o nosso calor, este final de semana será ideal. Já a segunda-feira promete ser um pouco mais fresca. A máxima também será de 34 graus, igual no domingo, e a mínima será de 23 graus. Mas a previsão é de céu nublado. Então, para você que gosta aí do final de semana com calor, este final de semana será ideal. Lembrando que esta previsão do tempo pode mudar a qualquer momento. Esta foi a previsão do tempo para esta semana. Uma última informação importante para a economia do nosso país, para o nosso estado, para o nosso município, também nós vamos encerrar o programa de velocidade falando sobre a famosa PEC 241. O que isso tem a ver com a nossa cidade, Alessandro? Tem tudo a ver, gente. Olha, é um assunto muito sério. Está se falando muito na mídia a nível nacional. Ontem à noite, o Congresso aprovou a PEC 241. Mas, afinal, por que é importante para o Brasil a aprovação da PEC 241? Nossas contas, preste atenção, ela tem uma balança. Quando ela está equilibrada, significa que tudo está bem. Mas a balança do nosso Brasil está em total desequilíbrio. Os gastos do governo estão muito altos. Está lá em cima, em relação às receitas que entram. E olha que nós pagamos uma carga tributária muito alta. Mas, mesmo assim, os governantes, há muitos anos, vêm se gastando muito. Tudo que entra é só para pagar os juros dos empréstimos que o Brasil já fez e os gastos do governo não param de subir. Com a aprovação desta PEC, será possível congelar a dívida do Brasil, congelar os gastos também do Brasil. E, com isso, tentar um equilíbrio na balança comercial, nas contas. E, assim, quem sabe, o nosso Brasil volta a crescer dentro dos próximos anos. dos nossos deputados federais aqui do Estado de Rondônia, dos oito deputados federais do Estado de Rondônia, apenas um deputado, o deputado federal Expedito Neto, votou contra a PEC. Agora, vamos ter mais duas votações no Senado. Onde vamos aguardar para saber de que lado estão os nossos senadores. Vamos ficar bem de olho nisso. O programa Giro Cidade chega ao fim. Até amanhã, se Deus permitir. Valeu, gente! SBT Niquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense. a vez e a voz do Ariquemense.